Olá pessoas, mais um vídeo aqui no Canarratório da Vida, sou o Youkai, boa tarde, bom dia, boa noite. Bem, esse aqui é mais um vídeo de FD, fixo em debate, de anime de sessão especial de domingo, eu tô finalizando a trilogia de filmes de Boku no Hero Academia, lembrando que tá em andamento, então pode ter mais filmes depois, mas por enquanto é uma trilogia, né? Esse terceiro filme aqui, de Boku no Hero Academia, tem por nome, um nome mais extenso do que os outros, aliás, né? Boku no Hero Academia, The Movie 3, World Heroes Mission, Mission, World Heroes Mission, inglês de merda, enfim, as missões mundiais dos heróis, né? A missão mundial dos heróis. Dessa vez, ao contrário do primeiro e do segundo, aparentemente não se passa numa ilha, mas é pior. Por quê? Porque ele se passa numa cidade, um país imaginário chamado, eu não lembro o nome do país, peraí, deixa eu ver se eu acho o nome do país. É um país de Oteon, Country Oteon, Oteon, um lugar ali que eles colocaram aleatoriamente como um país, né? O que eles fazem nesse OVA, nesse filme de Boku no Hero Academia? Eles pegam uma premissa que é muito interessante e fazem ela bem de maneira genérica, né? Esse filme aqui, ele é bom pelo menos na estrutura de ideias, tá? Na prática, ele é bem irritante. Eu acho esse filme o mais fraco dos três, em grande parte. Eu acho ele mais fraco até do que o 1 e o 1 não é lá o melhor filme possível, mas a execução dele é menos concatenada do que poderia ser e é exatamente porque eles inserem elementos muito de humor, né? Elementos muito destonantes e o filme é meio bamba, né? Ele é meio desconectado. O primeiro filme, ele também é meio fraco, mas ele é mais conectado. O segundo, pelo menos, é um bom chone de porrada, no qual o filme inteiro, ele tem conflito e luta. Nesse terceiro, ele só tem poucas lutas, as lutas não são tão satisfatórias. Mas o poder do vilão é extremamente interessante e a ideologia do vilão é extremamente interessante. Temos, então, um vilão nesse cenário. É o tal de Dr. Quirk. Na verdade... Pera aí. Qual o nome dele? É um grupo fascista ou algo do gênero de uma ideologia de limpeza étnica. Mas qual limpeza étnica é esse grupo tal do Zuma-Rise? O Zuma-Rise, eles querem limpar os poderes e as individualidades. Lembrando que no mundo de Boko Haram, na academia, 80% a 90% das pessoas já têm poderes e individualidades. Então, eles querem genocidar 90% ou 80% da população mundial, né? Eles querem a purificação da espécie humana. Esse é o objetivo deles, né? Do Uuma-Rise. Essa, digamos, organização não é muito explicada, não é muito multifacetada, é bem pontual e direta e um tanto forçada. Mas o argumento é interessante até certo ponto. E alguns elementos ali sobre a organização também são interessantes. No início do anime já mostra eles testando uma arma, uma arma que afeta todas as pessoas que têm individualidade e explode a individualidade dessas pessoas e faz elas morrerem colapsando a própria individualidade delas, o poder delas, em si mesmo. Então, todo mundo meio que colapsa e morre e se autossuicida devido ao seu próprio poder. Isso não é explicado, Nani, como eles conseguem essa fórmula específica. Só é dito que um certo cientista, sequestrado, engenheiro e outros cientistas também sequestrados de outras áreas que foram, em certo modo, chantageados e coagidos, criaram uma arma de destruição de individualidade e destruição de pessoas que têm individualidade. E o teste dessa arma acontece em uma cidade e a cidade desaparece. Esse é o ponto de partida do grupo ideológico Human Rise. Nisso, todos os heróis no mundo inteiro, em várias regiões, buscam as sedes das Human Rise, que é uma organização multinacional. Eles vão em cada país, nas sedes dessa organização, que é uma seita e, ao mesmo tempo, uma empresa. E é muito rica. E aí, eles vão para os grupos dos alunos da UA, junto com os heróis do Japão, vão em vários países, tipo na França, nos Estados Unidos, no Brasil, em um monte de lugar, para buscar informações e deter o apocalipse. Por que deter o apocalipse? Porque o cara já programou, já falou em mídia pública, que ele vai fazer o apocalipse e vai matar todo mundo que tem individualidade. é o líder e o chefe dessa organização maligna, né? O nome do líder dessa organização maligna, eu não tenho a mínima ideia qual é. Mausa, ele é o cara que faz a Triger Bomb, né? Que é essa bomba de destruição de individualidades e de pessoas. E esse doutor, eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui no My Name List. Eu não lembro mesmo. E não tem no My Name List o nome dele diretamente, né? Fleck Thorn é o nome dele. O líder é Fleck Thorn. É o Fleck Thorn. Nome estranho, né? Mas enfim. Esse cara, ele tem uma postura de ditador, de nazista. Ele tem uma postura, assim, de grande padre, de messias. E ele tem uma organização muito... Que tem muita permeabilidade na sociedade, porque ele tem vários partidários. Dentre os partidários desse cara, tem vários que têm individualidade, tá? Que querem que as individualidades acabem. É meio que um autossuicídio, né? E qual a moral da história? A moral da história é simplesmente limpeza étnica. Limpeza de individualidades e purificar a raça humana. Ponto final. Ponto final. E aí, todo mundo vai pra um canto no mundo, e aí, coincidentemente, o Midoriya, o Bakugou e o Xoto vão parar no país de... Qual o nome mesmo do país? Oteon. E nesse país é o centro de tudo. Coincidentemente. Na verdade, não é o centro de tudo. É o centro da história. O centro de tudo é na Inglaterra, na verdade. É um... Pra cima da Inglaterra, onde é o centro logístico dessa Uma Rise, aí, né? Dessa facção criminosa terrorista, por assim dizer. Então, tá lá o Izuku, o Bakugou e o Xoto. Senderóis, na cidade, né? Que estão visitando ali, no local, no país onde eles estão visitando. E buscando informações, né? Nesse meio tempo, acontece duas coisas meio esforçadas pra cacete. Que é, eles conheceram um cara chamado Rod. Esse Rod, ele é nada mais do que um moleque do subúrbio, né? Pobre pra cacete, que tem dois irmãos pequenos. E o Rod, ele está tentando ganhar a vida. Então, ele trabalha no submundo. E esse Rod, ele está num esquema de roubar joias, né? Tem dois ali vilões que roubam uma joalheria. E ele está ali como, digamos, não é motorista, mas é intermediário pra pegar as joias, levar as joias para os traficantes, para os criminosos, e ganhar dinheiro em cima disso, né? Porque ele ganha a vida assim. O Rod, por sua vez, é filho de um grande doutor. Um doutor que sumiu, né? Era um pai bacana. A mãe dele morreu no nascimento da irmã, né? Porque ele tem dois irmãos pequenos. A mãe dele morreu no nascimento da irmã, mas o pai dele, que era legal pra caramba, do nada desaparece. É um doutor em, se eu não me engano, em engenharia. E esse cara que desapareceu, deixa eles com uma mão na frente e outra atrás. E o país onde ele mora também não tem assistência social. E ele literalmente tem que virar o adulto da família e se virar financeiramente. Porque não tem assistência social, não tem acesso à ajuda financeira do Estado, nem nada, né? É um mundo brutal, né? Então o Rod, ele vai levando as coisas do jeito dele, né? Ele é ótimo de habilidades de le parkour, né? Ele é muito habilidoso, digamos, no sentido acrobático, por assim dizer. E ele até dá um coro no Midoriya na fuga. O Midoriya não pega ele na corrida. E o Midoriya é pelona, né? Mas não pega. Aí depois de um tempo, o Rod, ele pega, ele tá carregando a maleta com joias e aí ele, sem querer, troca essa maleta com a maleta de um acidente ali que aconteceu numa estrada, na verdade, não um acidente, de um assassinato que aconteceu numa estrada, onde estavam membros da Human Rise caçando um fugitivo, que no caso era um traidor, ou no caso um cara que se rebelou. E ele tinha uma maleta com informações confidenciais sobre o projeto de destruição em massa das individualidades. E como o Rod troca a maleta, é aquele clichê básico de filme de ação. Ele pega uma maleta que não era dele, leva a maleta embora, o Deku vai atrás dele, o Deku consegue capturar ele depois de um tempo. É bem humorado, mas é estranho, tá? E depois que o Deku captura ele, ele fica com a maleta lá e não sabe do segredo de nada, né? Aí vai contando a história do Rod, o Rod vai contando um pouco da história do Deku, o Rod, ele começa a ser perseguido e incriminado como um criminoso comum, né? Como se ele fosse de fato, porque a polícia, a polícia tá junto com a Manrise, a polícia de OT1 tá junto com a Manrise. Tem ali o chefe da polícia e o chefe da polícia manda caçarem essa maleta e caça por tabela. O Rod caça por tabela o Midoriya. O Midoriya vira procurado e o Rod também. Nessa dinâmica ali de fuga, né? Porque os dois começam a fugir para a fronteira do país, vai desdobrando o roteiro do anime. E o roteiro do anime é bem clichê, bem genérico. E eles vão buscando informações sobre a Manrise, desbarateando os prédios dela nas várias cidades e vários países do mundo. Só que mesmo assim eles não encontram a possibilidade de parar essa arma e nem sabem onde tá essa arma, rastrear essa arma que vai destruir a individualidade de várias capitais, de várias localidades e vai matar uma galera. Uma galera mesmo. Eu não lembro ao certo como é que funcionam os detalhes do anime porque eu vi o anime meio que desinteressado, pela verdade. Eu não tava muito interessado, eu tava vendo com sono, então eu não prestei muita atenção. Mas eu vi, tá? O que eu sei dizer desse anime é ir gravando a tela pra vocês que eu esqueci completamente de passar um pouco de imagens pra vocês também, né? O que eu sei dizer desse anime é que ele tem algumas falhas meio brutais, assim, tipo... Os coadjuvantes que são os heróis, né? Tirando o Bakugo e o Midoriya e o Shouto que tem mais destaque, todos os outros da Yui são extremamente coadjuvantes, extremamente secundários, e forçados no filme, tá? Muito forçado. E os super-heróis que não são da Yui, né? Que não são alunos, pior ainda, mais forçado ainda. É genérico que dói a utilização deles no contexto do roteiro, né? No roteiro do anime como um todo. E aí eles vão avançando, buscando a fonte, a sede da Homem Arise e eles descobrem um compartimento na maleta. Esse compartimento na maleta dá acesso pra eles a uma chave de codificação. E essa chave de decodificação ela dá acesso a desarmar as bombas dessa associação terrorista e desarmar as bombas, quer dizer, salvar o mundo, né? E eles têm que enfiar a chave na chave mestra no local da sede da Homem Arise. E esse local é na Inglaterra. Aí eles viajam pra Inglaterra. Eu não lembro como eles viajam, mas eles chegam lá. Mas eles não estavam lá, eles estavam em Ótel. Depois vão pra Inglaterra e vão atrás dessa matriz, bomba matriz que dá acesso a todas as outras bombas como se fosse a origem da destruição, né? E nisso eles encontram o vilão. E o vilão é um cara que eu vou passar nas imagens aqui, azul. É um cara azul. Esse cara azul, que é esse sacerdote, entre aspas, né? Com essa pele azulada, ele tem uma habilidade, uma... Como posso dizer? Uma... Uma identidade, né? Identidade é uma... Quando você... É uma peculiaridade, né? Peculiaridade. Caramba, eu falei essa palavra antes. Ele tem uma habilidade, né? Um poder. E o poder dele é muito, muito interessante. Tem alguns vilões genéricos que aparecem, como sidekicks, que não tem nem nome, tá? Que são, tipo, puramente genérico, é o mini-boss do dia. Tem o mini-boss do Bakugou, o mini-boss do Shouto e o nosso protagonista, o Deku, fazendo o que ele faz, né? Então, o mini-boss do Bakugou é um cara de lâminas, que é um... Na verdade, é dois caras de lâminas, é um irmão gêmeo, né? Dois gêmeos. E controla o lâminas aleatoriamente. O mini-boss do Shouto é só um cara que domina uma força de fogo estranha lá e de gel, que não tem muito nada a ver com nada e uns poderes mal explicados e ele é bestial e ele tá fora do controle mental e tal e é aleatório. E o chefão do Midoriya, né? Do Deku, é o próprio chefão final, que é esse cara que tem uma individualidade que é fantástica. E qual é a individualidade dele? Ele repele todos os poderes. Ele é o refletor. O Midoriya bate nele e o Shouto volta. O Midoriya chuta ele e o Shouto volta. O Midoriya joga o poderzinho de ar, né? Dos poderzinhos de One for All. É o One for All? Ou o All for All? Não sei. Tanto faz. Joga os poderzinhos lá da habilidade de individualidade dele e volta pra ele, né? E aí a batalha é tipo assim como eu vou ganhar desse cara se ele é imune, ele é invulnerável. E ele fala que a justificativa dele pra ter criado essa Humanite pra querer genocidar todas as individualidades e as peculiaridades de todo mundo no mundo é porque elas são nocivas. E por que elas são nocivas? Porque a individualidade dele, particular dele, faz com que ele não consiga ter interação humana de sentimentos, ter interação humana de... É uma coisa bizarra. O poder dele não reflete só poderes dos outros. O poder dele reflete empatia, reflete sentimentos, reflete tudo. Ele é uma pessoa desumanizada pelo poder dele. Ele perdeu a humanidade devido à habilidade dele. E ele descobre, na luta com Midoriya, que o poder dele tem um limite. E adivinha qual é o limite do poder dele? A coisa mais idiota possível. Porrada. Tem que abater bastante pra quebrar o poder. Só isso. E claro, ele tá lutando contra o Midoriya que sabe dar porrada. E o Midoriya, ele mesmo, levando lesões e lesões e socos e socos dele mesmo, chutes e chutes, dá um de imortal na luta. Aí tem também o Rod que vai dar um papel de coadjuvante ali, de coadjuvante protagonista pra fechar a história. E o Rod é utilizado de maneira tão genérica que dói. E a habilidade dele é uma habilidade merda. A habilidade individual dele é uma habilidade bem tosca. Ele não pode mentir a partir de um animalzinho de estimação que é um alter ego dele, como se fosse um mascote, que é um passarinho. E toda vez que esse passarinho expressa sentimentos, é a sinceridade do coração do Rod. Porque o coração do Rod, mesmo que ele minta, literalmente, ele não consegue não ser sincero através desse tipo, como pode chamar? É tipo um familiar, né? É um familiar ou extensão dele mesmo. Pulei. Vai lá, gata. Vou mexer no mouse, vai lá. Puxa. Isso, derruba o mouse, né? Valeu. Desculpa aí, gatos. Enfim, é... De todo modo. Aí tem esse esquema dele vencer o vilão. E o vilão, apesar de ele ter uma individualidade extremamente apelona, e ele ter uma ideologia extremamente interessante, é muito mal utilizado. A organização é nada, não tem nenhum... nenhum nome de segundo em comando. Tem uma menina que luta com eles num momento, que é uma também que tem individualidade. A morte dela é tão idiota, assim, é tão idiota, ela pula do prédio e se mata. É uma coisa bem estúpida. E essa aí tinha um pouco mais de destaque, porque ela era dita como a pessoa que tem individualidade e tá a favor do... da ideologia do grande líder ali, do grande... Qual o nome dele mesmo? Pera aí, deixa eu achar o nome dele. Do grande... Caramba, que não é o nome do cara. Flect Turn. Flect Turn. O nome dele é Flect Turn porque ele faz reflexões, né? E a habilidade dele, saturada pelo Deku na base do soco, explode e daí ele perde. Assim, a luta é bonitinha, tá? A luta do Bakugou até é aceitável, a luta do Shoto é uma bosta. E os outros personagens da UA, né? Os alunos... Horríveis. Horríveis. Genéricos, toscos. E os heróis nem se fala. E a parte de arco de personagem do Rod é forçada porque o pai dele é o cara que criou parte desse sistema aí de arma. O pai dele também criou como desarmar esse sistema, então o pai dele é meio que eroi. E aí ele vai no esforço depois de uma quase morte, sangrando litros de sangue por uma escada interminável e chega num local lá e consegue resetar a bomba e salvar todo mundo. É horrível. Assim, por que que é horrível? Não é porque é feito desse jeito, é porque é comum. É chato, tá? É mal feito. Ele é bonito como um anime de Boku no Hero porque é uma luta bacaninha, até. Algumas coisinhas são bacaninhas. Mas é genérico. É genérico. O segundo filme é genérico, mas o segundo filme ele tem uma capacidade enorme de ser um shonen de porrada. E o primeiro tem roteiro. Isso aqui tem um roteiro bamba e uma luta bamba. Então ele é pior que o primeiro e que o segundo, tá? Então esse filme aqui ele foi bem chatinho. Mas bem chatinho. É bem forçado em vários sentidos. E a ideia não é ruim. A ideia é até legal. Só que como ela é executada, meu, essa arqueira é muito legal. Essa arqueira é foda. Essa arqueira que eu tava falando. Ela é o vilão depois do Fleck to Turn lá, né? Mais interessante. A habilidade dela é legal porque ela pega flechas normais e lança flechas como uma arqueira flechas teleguiadas. E ela dá bastante trabalho. Só que ela não tem nem nome, não tem identidade, é só uma pessoa aleatória. Dá pra fazer tanto com essa história, mas não fazem porcaria nenhuma, tá? A história é zoada. E, obviamente, vem de uma novel de Boku no Hero, uma expansão. E a novel é lançada no mesmo ano do filme. Então a novel e o filme são paralelos. O roteiro da novel e o roteiro do filme são equivalentes. Eu acho que elas foram feitas juntas, tá? As duas finalizam exatamente no mesmo momento. Eu não sei qual é a promocional de quê. É tipo um combo, né? Ambas em agosto de 2021. Tá? Então, todos os filmes de Boku no Hero são novels, baseado em novel. Eu não sei porquê, mas, enfim, é assim. E, mano, assim, sendo sincero, o filme é descartado, tá? Ele me chegou ao ponto de falar, cara, não tô nem aí pra esse filme, entendeu? É um filme tão... Whatever. Eu não tô nem aí. Eu não tava nem aí pro filme. Apesar de ter gostado bastante da habilidade do vilão, tá? Eu gostei da habilidade do vilão, mas todo o resto de arco heróico, de arco de redenção, de arco de superação é tão... chutado. É muito melhor o segundo filme. É muito melhor. E o primeiro filme é muito mais interessante. É muito mais interessante. E a jornada do Bakugou... Do Bakugou, não. Do Midoriya, né? Do Izuku... Do Izuku Midoriya. Do Deku com o Rod é meio torta, tá? E a relação do Rod com o submundo também fica tudo estranha. E o fim do Rod, que é o desfecho dele, também é meio... Grande porcaria com porcaria. E... É isso, tá? É um filme que envolve o mundo inteiro em vez de uma ilha. Agora não é mais uma ilha como tinha sido dos dois primeiros. E... Ele pega um país imaginário, aleatório, chamado, sei lá, do nome lá. E tem até umas piadas com os heróis, como esse cara da Gito aqui, que é um papel chapado em 2D. Ele é... A habilidade dele é ser 2D. A pessoa 2D. A habilidade estranha. Ah, e lembrando da menina invisível, sabe a menina invisível da UA? Aquela aluna invisível? Ela nem aparece mesmo. Ela é invisível de verdade. Ela nem aparece. Literalmente. Tem vários personagens da UA que são mega inúteis inutilizados ou descartáveis aqui. Na verdade, praticamente todos. E toda vez que eles aparecem tendo destaque, é uma coisa forçada que dói. E... Velho, uma porcaria. Tá? Enfim, eu achei esse filme uma porcaria mesmo. Ah... Podia ser legal, mas foi muito mal feito. Tá? E... Bem, é isso. Esse é um review desse filme aleatório de Boku no Hero Academia. E é mais ou menos o que eu tenho pra falar. Maus aí, pessoas. Esse filme não é legal. Comparado com os outros dois, é muito mais fraco. E o primeiro já não é grande coisa. E o segundo também não. Tá? São filmes bem genéricos, bem shonenzinho de pancada. Mas esse terceiro me desapontou muito. Em todos os sentidos. No humor, na... Na utilização dos personagens principais ou secundários, na utilização dos vilões, na utilização do plot, na utilização da premissa. Tudo foi morno. Morno e tedioso. Não, Lin. Sai daí. Ô, gata, filha da mãe. Para. Faço não. Caramba. Enfim... Eu achei uma bela porcaria. Bem descartável, mas eu vi. Tá? Então não posso recomendar muito, mas fechei a trilogia, né? Trilogia por enquanto. De Boku no Hero Academia e agora eu vou para outro filme que eu sei qual é já. É que eu tenho que fazer review dele. Tem que ver o filme também, né? Mas é isso, pessoas. Grato aí pela presença e vejo os dois primeiros filmes e esse daqui você pode ver só por tortura e daí você compara a sua opinião com a minha. Vai ver que você goste. Vai ver que eu tô falando bosta aqui, não sei. Mas eu particularmente achei muito ruim. E é isso. Grato pela presença e falou-se aí. Até a próxima. Até mais. E aí E aí